Quase 90% do território nacional esteve em situação de seca no mês de abril. A Comissão Europeia diz estar a acompanhar a situação no sul da Europa e alerta para o impacto nos agricultores. Ano após ano, o cenário repete-se, pelo menos nas últimas décadas. No domingo, a Ministra da Agricultura e Alimentação disse ter assinado o despacho da situação de seca em 40% do território nacional no sul do país. Mas agora o Instituto Português do Má e da Atmosfera revela que a situação se agravou em Portugal, em abril. Falamos de 89% do território continental em seca e 34% em seca severa e extrema. No mês, a área quase duplicou em relação a março, quando era de 48%. São muitos os impactos que esta situação pode ter, como é o caso da barragem de Odeleite, em Castro Marim. Com a cota de água em baixo, não é possível abrir em segurança uma nova zona balnear já projetada há algum tempo. O baixo nível de água não permite a colocação de piscinas flutuantes, naquela que é a maior barragem do Sotavente Leste Algarvio, com cerca de 42,09% de volume útil. Apesar do projeto contemplar a média mensal desde o início da exploração do local, nos últimos quatro anos a situação de seca e a falta de chuva agravou-se, de tal modo que torna agora a ideia impossível de se realizar. Este é apenas um exemplo do que está a acontecer em território nacional e, aliás, este é um cenário que se estende pelo sul da Europa. A Comissão Europeia já admitiu estar a acompanhar de perto o panorama e considerou particularmente grave, nomeadamente para os agricultores. Avisam que a seca severa é preocupante e alertam para a possibilidade de contribuir para a subida dos preços nos consumidores. Os especialistas assumem que as secas vão ser cada vez mais frequentes e esta será apenas o início. Ainda há um verão pela frente, mas o problema maior pode ser em setembro e outubro. Legenda Adriana Zanotto